Quem está ansioso para a Páscoa? Eu! Então agora chegou a hora da... Atividade! Iê! A vovó está fazendo mais rápido, olha o coelhinho dela. Vamos lá, rola a competição. Oi gente, olha, eu estou aqui num lugar que eu tenho frequentado bastante, a cozinha. Um lugar que eu assim super me achei. Agora eu estou gostando de fazer umas receitinhas diferentes. A Páscoa está chegando, eu amo a Páscoa, gente. O significado da Páscoa. Então é hoje, vou fazer o quê? Vou fazer um brigadeiro diferente, para a gente poder curtir esse brigadeiro, enquanto a gente faz máscara de coelhinhos com as crianças para brincar. No dia da Páscoa, a gente sempre gosta de fazer as pegadinhas dos coelhos, para eles irem encontrar os ovos de Páscoa. A gente se diverte com as brincadeiras, com a surpresa. Eu acho uma delícia a manhã da Páscoa. E já que a gente vai fazer a máscara da Páscoa, vamos fazer o quê? Vamos fazer um brigadeirinho de panela, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Ó, a água já está quente, mas não ferveu. Eita! Vou colocar a água no leite em pó. Daí eu estou misturando para tirar os gruminhos, tá vendo? E eu acho até que eu vou pegar um utensílio aqui, que eu amo. Peraí, que vai dar uma ajuda. Olha que belezinha. Adoro esse trenzinho aqui, gente. Pode fazer com gato também, com a colher, enfim. Pronto. Fica bem misturadinho e sem os gruminhos também. Que você pode pegar a colher, o garfo e passar assim. Lembra que a mão está lavada já, tá, gente? Daí agora, eu vou deixar aqui mais pertinho. E vou pegar uma colher de café do óleo de coco. E uma colher de sopa da maçã em pó. Que eu uso essa daqui. Vocês já me viram falar dela mesmo. Da Gigriló, que eu amo. E aí é só mexer. Ele fica um cheiro, uma consistência. Você jura que é o leite condensado. Aqui, o nosso leite condensado já está pronto. Cheiroso, delicioso. Agora vamos para a parte do chocolate. Então hoje, eu estou fazendo um brigadeiro de colher. Um abacate. É muito, muito saboroso. Muito nutritivo. É muito gostoso. O abacate é gordura boa. E vou fazer as máscaras. Gente, é muito simples. Ou você pega um avocado, ou você pega meio abacate. No caso, tem que ser 200 gramas de leite condensado e 50 gramas de chocolate em pó. Meio amargo, o cacau, o que você preferir. Primeiro, você coloca o chocolate com o leite condensado. No caso, a gente vai colocar o leite condensado que a gente fez. Então, coloca o chocolate em pó. Coloca o leite condensado. Mistura até dar a textura de brigadeiro. Depois que tiver já tudo misturadinho, aí você coloca o abacate e mistura. É simples assim. O abacate é para agregar valor nutricional. Entendeu? Eu achei super bacana, achei super interessante, porque o abacate é uma gordura boa. Então, vou fazer aqui, vocês acompanham daí, porque é muito simples e muito rápido. Vocês viram que o leite condensado fica pronto assim, né? Vou colocar o meu leite condensado. Agora aqui, ó. O chocolate em pó, o que que acontece? Seria para colocar 50 gramas. Eu estou sem medidor aqui. Olha que facinho de fazer receita sem medidor. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou no olhómetro mesmo. Uma colher e um tanto. Uma colher e um tanto. Tô arriscando, né? E agora, bora pro fogo. E vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês assim, ó. Ele atingiu o ponto de brigadeiro, tá vendo? Hum, tá cheiroso. Agora é só acrescentar o abacate e esperar esfriar. Agora, já tá com a consistência de brigadeiro. Olha aqui, ó. Agora, é só acrescentar o abacate, esperar esfriar e servir. Eu vou cortar o abacate, mostrar pra vocês e fica pronto. Só esperar esfriar e deixar as crianças curtindo. Na verdade, a questão do abacate, vocês podem colocar um inteiro, um avocado inteiro, ou meio abacate, ou meio avocado, daí vai do gosto de vocês também. Tem gente que acha que pode ficar com gosto de abacate. Eu, assim, de verdade, eu não achei que fica com gosto de abacate. Pra começar, bota meinho, vai acostumando com o sabor, vê o que vocês acham primeiro. Aí agora, só misturar o abacate. Tira bem os gruminhos. Mas, ó, tô misturando, tá vendo? Ó, gente, já está pronto. Já tirei os gruminhos do abacate. Agora é só deixar esfriar. Ó, olha aqui, ó. É óbvio, é claro, que isso aqui não chega nem perto do que é o ovo de Páscoa na Páscoa, né, gente? Mas, isso aqui não é pro dia da Páscoa. Porque no dia da Páscoa a gente quer o quê? A gente quer ganhar ovo de Páscoa, né? A gente fica ansioso pelo ovo de Páscoa, pelas comidinhas típicas da Páscoa. Eu ia provar, porque eu tô com muita vontade. O cheiro está delicioso. Mas o fato é que tá muito quente. O que você falou pra mamãe? Eu tô pronta pra atividade. Tá pronta pra atividade? Teodoro e Melinda, uma pergunta pra vocês. Na Páscoa, quem que a gente espera ver na Páscoa? O coelhinho da Páscoa. O coelhinho da Páscoa? E a gente vai fazer um? O que você acha dessa ideia? O máximo. O máximo. Vamos fazer o nosso coelhinho da Páscoa? Porque daí a gente faz um coelhinho da Páscoa, uma máscara de coelhinho da Páscoa, pra gente poder ir atrás dos nossos... Ovinhos de Páscoa. Yes! Então agora aqui, ó. Já separei algumas coisas pra nossa atividade. Vamos. Teve uma empolgação. Eu curti que teve uma empolgação. Eu curti, eu curti. Então agora chegou a hora da... Atividade! Yeah! Eu peguei uma folha A4 mesmo, tá, gente? Essa grossa. Eu peguei essa aqui, mais grossinha. Algodões. Peguei esses aqui pra gente fazer uma brincadeira. Cola, tinta. E tesoura. E tesoura, é verdade. E cola de brilho. E cola de brilho. E vocês podem pegar o quê? E lantejoulas. Lantejoulas. Tem alguém empolgado, eu tô achando. E uma tampinha suja. Uma tampinha suja, tá, mãe? E uma tampinha suja. E vocês podem pegar palitinho daqueles de churrasco, ou um palitinho de picolé, ou então uma linha, um barbante. No caso aqui, a gente fez uma coroa esses dias com fio dental mesmo. Então vocês podem improvisar. Então se quiser segurar assim, pode pegar pauzinho de churrasco, ou pauzinho de picolé. Se quiser colocar a máscara pra fazer aqueles furinhos assim, daí vocês pegam uma fitinha, tá bom? Quem está ansioso pra Páscoa? Eu! Quem quer ganhar ovo de Páscoa? Eu! Então vamos começar a atividade. É muito simples, muito fácil. Quem quer ser primeiro? Eu! Eu? Então vamos no Teodoro. Mamãe, vem aqui, filho. Teodoro, você agora se concentra, hein? Mediu certinho, vó? Segura aí. Mais pra cima, será? Aqui. Então dá licença. Ó, ó. Assim, mamãe. Esse é o do Teodoro. Tá bom? Teodoro, agora você senta lá e vamos fazer na Melinda. Pera aí. Então vamos lá. Agora o narizinho dessa tutu. Dessa pitica aqui, mamãe. Pronto. Narizinho feito. Temos dois narizinhos de coelho já. Agora vamos fazer o rostinho. Essa daqui do Teodoro. Teodoro, olha aqui pra mamãe. Segura aqui, vovó. A gente marcou o narizinho. Agora vamos marcar aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, da orelha. Marca essa partezinha aqui. E a testa, ó, mais ou menos aqui vai começar a orelhinha do nosso... Coelhinho. Coelhinho. Pronto. Marcações feitas. Agora a Melindinha. Vovó, segura, por favor. Vamos lá. Marca aqui. Marca aqui. E aqui, ó. As orelhinhas. Por que não tô vendo nada naquele papel ali? Nesse papel aqui? Você não tá vendo um coelhinho aqui? Será que vamos ter um coelhinho aqui? Eu acho que sim. Aqui, ó. Aqui vão ser as nossas orelhinhas. Elas vão sair... Da onde a gente marcou. Aqui vão sair as orelhinhas. E aqui, ó. Ó, vai fazer assim. As orelhinhas. Agora eu vou fazer esse aqui do Teodoro também. Ó, gente. Essa fumaça é o fumacê pros mosquitos, sabe? Já fechamos tudo. Tá tudo certo. Tudo protegido. É, olha aqui essa coelhinha, mamãe. Mas é o fumacê. É por isso que tá assim. Mas daqui a pouco dissipa a fumaça, acho que tá tudo sob controle, tudo fechado. O coelho tem orelha comprida? O que vocês acham? Tem sim. Filha, você acha que o coelho tem orelhas compridas? Sim, sim, senhora. Sim, senhora? Sim. Olha que orelhões lindos desse coelho. E aí, ó o seguinte, pessoal. Essa sou eu? Você é meu? O que você acha? Tá pronto. Vê se você acha. Agora é só fazer o buraquinho. Ó, é isso aí. Só fazer o buraquinho. Agora deixa a mãezinha marcar o olho pra fazer a orelha do Teodoro também. Vem cá pra mamãe marcar o olhinho. Eu tive uma ideia. A ideia é que quando a gente encontrar o coelhinho da Páscoa, a gente fica disfarçado com essas máscaras. Aí fala, surpresa, quando tira a máscara. Combinado, ele vai ficar muito feliz. Pronto. Olhinho marcado. Agora deixa a mamãe fazer as orelhas do Teodoro, tá bem? Como a gente vai fazer a decoração por dentro, então, por exemplo, não tem problema. Aqui eu achei que a orelhinha que eu marquei, muito aqui assim. E eu queria fazer ela mais aqui assim. Então, eu dei uma ajeitada aqui. Mas como eles vão decorar por dentro, não tem problema. Nós vamos decorar. A gente vai ter um coelhinho em casa. Eu vou ter dois coelhinhos em casa. Uma tutu e um tutuzão. Não, Rui, isso é um coelhinho da Páscoa. Vai ser coelhinho da Páscoa? Uhum. Vocês sabiam que no dia da Páscoa, a gente deixa uma cenoura pro coelho. Na manhã da Páscoa, a gente vai lá pra ver se o coelho já pegou a cenoura e deixou um ovinho pra gente. Não é verdade? E aí, esse ano, a gente vai disfarçado com a nossa máscara. Sim. Essa é a minha ideia. O que você acha? Eu acho maravilhosa a sua ideia. Ó, quem é esse aqui? Eu. Ela tem esse coelho, meu avô. Agora vamos marcar o foco. Deixa eu ver. Ponto, mamãe. Agora é só recortar. Uma dica pra cortar a orelha certinha. Vocês dobram ao meio o papel sem ter feito a orelha, tá? Dobra aqui ao meio e aí você vai achar certinho o lugar das orelhas. No caso, eu me precipitei, me empolguei, porque tô gravando pra vocês. Aí fui fazendo, fui fazendo, mas o certo mesmo seria dobrar pra achar o centro e aí fazer as orelhinhas, tá? Hora de recortar. Aí sim! E aí, vocês acham que vão dar certo? Vai dar certo? Sim, vai dar certo. Porque vai dar certo com seus planos e ideias. Ah, muito obrigada. A vovó tá fazendo mais rápido. Olha o coelho dela. Vamos lá, rolou a competição. Ó, não é competição. Vai, vovó. Vai, vovó. Vai, vovó. O legal é viver esse momento, gente. É curtir esse momento, a expectativa. Assim, podia ter deixado eles recortarem? Podia também, mas no caso aqui eu achei melhor. Como a gente tá filmando, eu recortar e a vovó Cris. Mas também é legal deixar eles recortarem. Fazer do jeitinho deles, entendeu? Os algodões pra... Os algodões vão servir pra quê? Os algodões... De que cor ou coelho? Branco, branco. A gente já viu coelhos de várias cores, né? Normalmente a gente vê um coelhinho branco, né? Assim, a imagem que a gente tem do coelhinho. Mas tem coelhinho preto, que eu acho lindo, inclusive. Eu vou fazer coelhinho... Tem coelhinho cinza. Eu vou fazer coelhinho preto e branco. Tem mesmo? Tem. Já estamos quase lá. Agora falta o narizinho. Filho, normalmente esse algodão seria pra gente fazer os coelhinhos brancos. Era só pra vocês colarem. Mas se vocês quiserem fazer de outra cor, a gente pode fazer de outra cor também. Existe o coelhinho que vocês podem fazer o narizinho coberto. Então, ao invés de fazer aquele narizinho que fica coberto, sabe? Eu optei por fazer um narizinho que fica pra fora. Porque me dá um pouco de agonia aquele narizinho coberto. Vou medir pra ver se tá certinho, porque agora eu tenho que ver se os olhos estão certinhos. Vem cá, meu amorzinho. Tá certinho a orejinha no lugar certo. Ai, ai, olha esse narizinho. Ai, meu Deus do céu. Agora vamos fazer os olhinhos. Ficou muito legal. Ficou fofo. Você é muito parceirinha. Obrigada. Meu Deus, meu gato. Meu Deus. Você caiu de três chapéus. Nunca vi um coelho de três chapéus. Então vamos fazer a parte que vocês tanto esperavam. Agora, é tema lindo. Agora você pode colocar o algodão pra fazer um coelhinho branquinho. Você pode fazer um coelho colorido. Um coelho dourado, ó. Pode colá-lo em pejoula. Eu quero colá-lo em pejoula. Gente, pode fazer como quiser. Gente, eu dou. Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês de como ficou o nosso coelhinho, tá bom? A Melinda resolveu a situação dela dessa forma. Que eu ia fazer aquelas orelhinhas aqui por dentro. A parte menorzinha, a parte de dentro da orelhinha do coelho. Ela mesma quis fazer de vermelhinho. E aí agora aqui você vai fazer de outra cor? Eu vou fazer agora de verde. De verde, tá bom. Vai ser um coelhinho bem colorido. Bom, eu resolvi fazer um pra mim também. Olha como é que eu marquei. Fiz assim, ó, pra marcar o nariz. É o que eu já tinha feito. Aí pedi pro Michel filmar, ó. Os olhos. E marquei aqui mais ou menos. Pra fazer um em mim. Depois eu mostro. Ó, eu já tô terminando o meu aqui. Um coelhinho fashion. Eu também tô terminando o meu. Sério? Mostra pra Melinda. Aí eu vou colocar lantejolas na orelhinha. Vai ser muito legal. E depois pintar o pelinho. Ai, meu Deus. Meu Deus, quanta coisa legal, hein? Vai ficar muito bonito. Eu tenho certeza. Vocês estão curtindo? Estão se divertindo? Muito ansiosos. Agora o Teodoro foi lá lavar a mãozinha dele com o papai. E olha aqui, ó. Olha a minha máscara de coelho. Eu pintei aqui dentro, ó. Com a tinta rosa. E colei os algodõezinhos em volta. Aqui, ó. Fiz o coelhinho fashion. Colei as lantejolas. E aqui é o narizinho. Aí é o seguinte. Pra vocês reforçarem, pra quem quiser colocar a máscara assim amarradinha aqui atrás, vocês têm que fazer um reforço aqui nessa lateral. Por dentro aqui, antes de colocar o algodãozinho, você cola um papel desse lado, um papel desse lado aqui, ó. Pra ele ficar mais grosso. Entendeu? E você faz o furinho por dentro aqui do algodãozinho, entendeu? E faz o furinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz a minha com outro papel. Eu fiz com aquele papel mais molinho. Não fiz com papel grosso, igual o das crianças. Então, eu vou pegar aqui pra vocês verem assim. Até tá secando ainda. Olha a minha máscara fashion. Eu sou uma coelhinha fashion. Eu tô tentando fazer igual a essa aqui. Os brilhos. Olha os brilhinhos do olho, ó. Agora uma coisa legal pra fazer, filha. Colar algodõezinhos. Vai ficar muito bom colando algodõezinhos. Mas vai grudar a minha mão. Ah, esse que é o problema, então. Entendi. A gente te ajuda. Eu agora vou pintar um pouco de colorido. Sim. Primeiro eu quero o preto. Obrigada. O coelhinho da Páscoa vai amar nossas máscaras. Eu tenho certeza que sim. Feitas com muito amor. Ele vai amar. Ele vai achar... Nossa, que máscaras lindas. Olha isso. Pronto, é uma máscara muito simples de fazer. Um momento muito gostoso com as crianças. Olha lá, ó. A da Melinda ficou pronta. Olha aqui. Tá secando assim também, Tuto. Que linda. Meu Deus, você arrasou. Aqui falta um pouquinho de lantejoula. Mãe, me presta mais uma. Claro, vamos colocar a lantejoula. E a do Teodoro, ó. No caso, aqui tá aparecendo a caneta em volta, tá vendo? O que que podia ter feito? Podia ter feito do outro lado. Que não ia aparecer as marcações. Entendeu? Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Ele ficou feliz com a máscara dele. A gente já mediu os olhinhos dele, o narizinho. Deu tudo certo. Agora é só fazer o reforço aqui na lateral. A gente tá sem elástico pra botar aqui atrás. Então a gente talvez vai medir e botar um fio dental mesmo. Que a gente fez isso com a coroa da Melinda esses dias. Deu super certo. Então, pra vocês verem. Ó, o coelhinho do Teodorinho. Mandou muito bem. Mandou muito bem. Ó, olha a coelhinha da Melinda. Olha aqui, ó. Se vocês acharem, por algum momento, que a orelha não tá sustentando de ficar em pezinha, é que tá muito molhada ainda. Gente, seguinte. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. As crianças vieram me mostrar. Óbvio, hoje é o dia seguinte. Eu já tô com outra roupa. Mas olha só. Eu falei das orelhinhas que talvez caíssem. Olha que tá ventando. E olha as orelhinhas em pé. Não fiz nada. Não coloquei nada atrás. É que eles já brincaram pra caramba. Então, já tá descolando um pouco aqui. Mas olha aqui, ó. Super funcionaram as orelhinhas. Elas estão em pé. Aquele dia que eu fiz, na verdade, já fazia uns dois dias que a gente fez. Eles já brincaram pra caramba. Já puxaram pra cá, puxaram pra lá. Cada um usou do outro. E aí, por isso, já foi descolando um pouco dos algodõezinhos. Mas olha aqui, ó. Queria mostrar pra vocês que as orelhinhas, mesmo sem eu colocar, não coloquei nenhum reforço atrás. Nem o palitinho que eu falei de churrasco. Nem o palitinho de picolé. Nem uma folha dupla. Nem nada. E ó, as orelhinhas super estão em pé. Então, eu queria mostrar pra vocês que a nossa máscara deu certo demais. Funciona demais. Tá bom? A Melindinha chegou aqui agora e falou assim, Mãe, mas os olhinhos estão tampados. Então, a gente vai dar uma ajustada. Colocar mais algodõezinhos aqui. Colocar mais brilhinhos. Pra quando chegar a Páscoa, o coelhinho não tá todo descoelhado. Descoelhado. É. Mas tá lindo. A gente vai só consertar ele um pouquinho. E aí, a gente vai agora colocar o elastiquinho. Que agora já curtiram bastante, já brincaram bastante. Agora eu vou colocar o elastiquinho e deixar guardado. Pro dia da Páscoa, pra gente poder colocar. Então, aqui está a máscara da mamãe, a máscara da Melindinha e a máscara do Teodoro. Gente, é uma brincadeira, é uma diversão. O mais gostoso, na verdade, é montar isso junto com eles, é fazer junto com eles, é viver esse momento divertido. Eles ficaram muito empolgados pra fazer. É claro que agora, como a gente tá gravando, eles já saíram. Porque ficou aquela coisa, para, volta, para, volta, grava, não sei o quê. Então, realmente, fica um pouco cansativo pra criança. Temos três máscaras de coelhinha aqui, prontinhas, pro nosso dia de Páscoa. Pra gente colocar a cenourinha lá. E, na manhã de Páscoa, a gente coloca a nossa máscara e vai em busca dos nossos ovinhos de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com bastante antecedência pra vocês poderem brincar, curtir. Faz isso durante a semana com as crianças, pro no domingo de Páscoa. Vocês já estarem com a máscara de vocês prontos, tá bom? Então é isso. Beijo e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.